Inclusive nas minhas redes sociais, no YouTube, eu tenho falado sobre esse tema para despertar mesmo a consciência do público, em especial das mulheres, sobre isso. Porque existe sim, na verdade, muitas relações entre a câncer de mama e o coração. A primeira delas são os fatores de risco, porque a mulher mais idosa tem mais chance de desenvolver as duas doenças, assim como obesidade também é um fator de risco para as duas doenças, tanto para o câncer de mama quanto para a doença do coração. Isso é uma coisa que pouca gente fala. E outra coisa que menos gente ainda fala é que fazer atividade física protege, ou seja, diminui o risco de ter tanto doença do coração quanto câncer de mama. Então a primeira relação é em relação a esses fatores de risco e fatores de proteção das duas doenças. A segunda é que a gente sabe que mulheres que têm câncer de mama, elas têm um risco maior de ter doença cardiovascular. E na verdade, mesmo em mulheres que têm câncer de mama, essa já é uma das principais causas de morte. E para isso existe uma série de motivos. Primeiro, são os fatores de risco, como eu falei, que é em comum das duas doenças. Mas também a gente sabe que alguns tratamentos para o câncer de mama, e eles continuam sendo essenciais, óbvio, mas alguns tratamentos podem afetar o coração. Eles podem aumentar o risco da pressão da mulher ter pressão alta. Ele pode também deixar o coração fraco. Tanto alguns principais tipos de quimioterapia quanto a radioterapia. Mas assim, isso na verdade já tem feito muitos avanços. Existe uma nova área chamada cardio-oncologia, que é exatamente esse cuidado especial de cuidar do coração da mulher com câncer. Então é importante deixar claro que é uma minoria de mulheres que vai desenvolver isso aí, mas que o acompanhamento da mulher com câncer tem que ser feito pelo oncologista, mas idealmente deve ter também um cardiologista atuando junto para controlar doenças como hipertensão e diminuir o risco da mulher sofrer algum malefício da quimioterapia. E caso apareça, ele ser visto precocemente. E assim o tratamento para o câncer ser feito de forma eficaz, mas também segura. Então existe na verdade uma interface muito maior e muitas pessoas desconhecem isso totalmente.